Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Pinheiro, eu sou educador de teatro e de arte com libras da Fábrica de Cultura, mais especificamente da região de São Mateus, Zona Leste de São Paulo, a Fábrica de Sapopemba. Tudo bem? Estamos aqui mais neste vídeo para a galera do teatro, onde nós vamos, durante este mês, pesquisar um gênero muito interessante que também tem tudo a ver com o nosso ofício do teatro, com o nosso ateliê. De que forma? Porque ele trabalha algumas questões que são específicas para o nosso desenvolvimento. Então, para isso, eu trouxe esse recorte, essa pesquisa de um gênero que também pode considerar ser teatral. Sabia? Como teatral? Mas aí vocês me perguntam, como assim? Nós vamos falar de rádio teatro ou rádio novela. Acho que vocês já devem ter ouvido falar por aí sobre esse gênero. Então, a ideia é que neste vídeo, agora, nós comecemos a ver alguns detalhes, não é? Muito peculiares, muito interessantes sobre esse gênero que foi famoso durante, ó, muito tempo, na década de 20 do século passado. Portanto, século 20. Engraçado que também estamos na década de 20 agora, porém, do século 21. Então, nós vamos voltar um pouquinho lá no século 20, para descobrirmos o porquê e o como esse gênero artístico, não é? Foi tão conhecido e tão famoso assim. Vamos conhecer um pouquinho esses detalhes? Então, com vocês, a rádio novela ou o rádio teatro. A rádio novela foi um gênero artístico muito famoso aqui no Brasil e mundialmente, a partir da década de 20, cujo meio de veiculação era o rádio. A ideia de produzir rádio novela na década de 20 surgiu de adaptações, de dramatizações do gênero literário novela, um gênero literário muito famoso na época e até hoje. É necessário que entendamos que há uma diferença básica entre a novela que conhecemos hoje e o gênero literário novela. Numa de suas definições mais completas, novela é um gênero literário que consiste em uma narrativa de caráter breve, porém curto, considerado gênero mediano entre o conto, de menor extensão, e o romance, de maior extensão. Hoje em dia, conhecemos como novela aquilo que é transmitido pela televisão. Mas esse gênero que nós vamos estudar agora, ele era feito todo no rádio, ou seja, tudo e qualquer coisa referente a cenário, a personagens, a ruídos, era feito de modo a estimular a imaginação do ouvinte. Então, se houvesse um cavalo andando, por exemplo, na cidade, eles usavam, por exemplo, cocos, dois cocos, de modo que eles batiam um no outro a ponto de fazer aí mais ou menos a imitação de cavalo trotando na cidade. Ou barulho de porta, por exemplo, eles gravavam de fato uma porta abrindo e fechando para que tivesse esse efeito nas edições. Conhecida como a Era do Ouro, aqui no Brasil a radionovela foi famosa durante muito tempo, ficando entre o período de 1920 até mais ou menos a década de 60 ou de 70, quando começou a cair em decadência. Geralmente o público alvo dessas radionovelas eram as mulheres, as senhoras, as senhoritas, que nesta época do século XX, a primeira metade do século XX, não saíam para trabalhar, pois não era muito bem visto socialmente que a mulher saísse para trabalhar ao invés de cuidar dos seus filhos, das suas casas. Polêmico isso, né? A primeira transmissão de rádio no Brasil foi ao ar em 7 de setembro de 1922. É importante sabermos que nessa época de 1922 a televisão ainda não existia, só existia o rádio. Porém, como era o começo dessa tecnologia do rádio, os aparelhos geralmente eram muito caros para se comprar, ou seja, somente a classe média alta tinha dinheiro para comprar esse aparelho. Portanto, demorou um pouco até o gênero da radionovela ser de fato famoso devido aos preços altíssimos que esse aparelho tinha. Quando finalmente os aparelhos de rádio ficaram mais acessíveis, finalmente a radionovela conseguiu o seu apogeu. Para que o gênero se popularizasse, o rádio usou a mesma estratégia dos jornais, ou seja, publicar notícias, de modo que a população se interessasse por aquilo e vendesse cada vez mais jornal. Então, as novelas eram pensadas no rádio como folhetim. O que é folhetim, professor? Eu explico. Folhetim é uma história que é feita em capítulos, de modo que no final do capítulo fique sempre aquela dúvida, o que vai acontecer no próximo capítulo, ou seja, era feita de forma curta, de modo que o final do capítulo fosse interessante e desse vontade de continuar ouvindo, ou seja, sabendo o que ia rolar na história, né? Quando nós assistimos novelas pela televisão, a gente vê a mesma característica aí, ou seja, o final do capítulo sempre tem aquele foco, né? No que vai acontecer no próximo capítulo, e a gente sempre fica curioso para o que vai acontecer com a vilã, ou com o mocinho, ou com a cidade, alguma coisa acontece como clímax da história, de modo que no próximo capítulo você queira saber como é que a coisa vai se desenrolar. E cá entre nós, né galera, aqui na nossa geração, as séries da Netflix fazem a mesma coisa com a gente, né? Eu, pelo menos, quando vejo uma série que eu goste, assim, que me pegue, de jeito, eu fico horas e horas vendo todos os capítulos, de modo que eu quero acabar logo para saber como é que vai terminar, mas sempre acontece dele me pegar. Quando acaba o capítulo, dá vontade de saber o que vai acontecer no próximo. Pois é, isso também é uma espécie de gênero do folhetim, usado pela radionovela e por todas as coisas que nós conhecemos aí. No começo da radionovela, geralmente eram adaptadas para o rádio algumas histórias do gênero literário, ou seja, eles pegavam livros clássicos ou lançados naquela época e transformavam esses capítulos desses livros em capítulos das radionovelas. O mais interessante também é que nessa época, além das radionovelas, eles chamavam também o que eles denominavam como teatro em casa, ou seja, eles pegavam peças de teatro, textos de teatro e adaptavam para o rádio. Eles ensinavam, entre aspas, eles radializavam de forma auditiva toda a peça de teatro. Que engraçado fazermos um paralelo dessa época com a época da pandemia agora, né? Porque afinal de contas, eu já fiz um vídeo para vocês falando de teatro online e geralmente tem sempre essa discussão se vai ser ou não vai ser o novo gênero teatral, se é teatro ou se não é teatro por vídeo. Pois é, nessa época, tínhamos teatro pelo rádio. Ou seja, as pessoas ouviam teatro. Uma das rádios mais famosas dessa época, durante muito tempo, foi a Rádio Nacional. O próprio nome já diz que ela era importante, porque a sua veiculação era no Brasil inteiro. E era muito comum na Rádio Nacional essa modalidade de teatro em casa. Consta na história que no final da década de 1930, era apresentado todos os sábados o programa chamado Teatro em Casa, que consistia nisso, na radiofonização de peças de teatro. Tinha também outro programa muito famoso chamado, sabe como? Gente do Circo, do escritor Amaral Gurgel. Era uma história semanal seriada, ou seja, feita por séries, que estreou no início do ano de 1941. Em São Paulo, muitos roteiristas de radionovela ficaram famosíssimos escrevendo para esse gênero, como, por exemplo, Otávio Augusto Van Pré, Alfredo Palacios, Olegário Passos e Menotti Del Piquia, dentre muitos outros. Aqui, na cidade de São Paulo, tinha uma rádio chamada PRA-5, que levou ao ar, durante muitos anos, inúmeras radionovelas com o maior sucesso. Ah, mas eu sei que vocês estão muito curiosos para saber qual foi, enfim, a primeira radionovela a ser transmitida pela rádio. Qual era o nome dessa radionovela, né? Opa, 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 não saiam daí que tem uma segunda parte desse vídeo ainda, que o primeiro, para não ficar muito longo, né? Vamos fazer aqui um cortezinho rápido e voltamos no próximo vídeo. Beleza? Tchau!